Então, olha, tá desse jeito aqui, né, tá aqui, iniciei com 9 desses aqui, né, aí ficou, fui diminuindo, passou pra 8, depois 7, quando chegou em 7, eu não fiz mais diminuições, como eu mostrei pra vocês, olha, aí eu fiz mais, um, mais outro aqui, olha, foram 4 que ficaram de 7, tá, é, 9, 8, 7, olha, esses 4 aqui, tá, então, no total desses módulozinhos aqui, tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então, 6, então, deixa eu mostrar assim, pra ficar melhor, ó, eu comecei esse aqui, né, e vim diminuindo, olha, de 9 pra 8, de 8 pra 7, aqui, olha, eu não diminuí, tá, fui retinho, olha, aí eu fiz esses 4 aqui, do mesmo jeito, sem diminuições, tá, deixa eu pegar aqui agora, ó, então, você vê que, olha, eu começava sempre com o vazio, como eu disse pra vocês, tá, pra dar certinho, agora, a gente já vai fazer as diminuições novamente, ok, então, eu já vou iniciar com o cheio agora, né, faço um cheio, quer dizer, isso aqui, olha, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a 1 ponto alto, isso aqui é uma emenda da minha linha, tá, dou a laçada, venho aqui dentro, e faço mais 2 pontos altos, vai ficar um quadradinho de 3 pontos altos, é isso que é meu cheio, só a diferença é que eu fazia 3 correntinhas aqui, né, e agora eu vou fazer 2, 1, 2 correntinhas, dou a laçada, pulo pra cá, e faço novamente, 1, 2, 3, 1, 2 correntinhas, pulo pra cá, então, a gente vai continuar do mesmo jeitinho, só que agora, a partir, nesse, nesse aqui, só a partir desse aqui, a gente vai fazer a diminuição, tá, que já é, já é o último módulozinho que a gente vai fazer, que já é pra fazer as alças, ok, então, aí você vai só usar apenas 2 correntinhas aqui, eu voltei pra mostrar isso pra vocês, e pra mostrar as diminuições, então, a gente vai fazer do mesmo jeito, olha, que a gente fazia aqui embaixo, tá, diminuindo, ó, do mesmo jeitinho que eu ensinei, se você não lembra mais, dá uma voltada aí no vídeo, pra ver como é, tá, só que não, aqui a gente faz 3 correntinhas, né, aqui a gente só vai fazer 2, tá, de um quadradinho pro outro, então, vamos fazer, e assim que tiver pronto, nesse aqui, nessa carreira, aqui, né, do quadrado, a gente volta. Prontinho, olha, fiz aqui, mais esse, né, deixa eu colocar assim, pra vocês verem, aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Foi o último, tá? Então, olha, tá desse jeito aqui, olha, foi fechando pra cá, né, olha, aqui ficou reto, isso, não dá pra abrir muito, que eu não tenho muito espaço, tá, gente, mas eu espero que o de vocês tenha ficado assim, é só seguir, é bem, bem facilzinho, né, agora, olha, terminada essa carreira aqui, né, apenas dos quadrados vazios, aí eu vou iniciar aqui, normalmente, como se eu fosse subir mais um, aí fiz, olha, os 3 pontos altos aqui no primeiro, pulei, ó, fui fazendo, até chegar aqui, porque pra mim, eu já acho que esse tamanho tá bom, porque eu quero, se você tá fazendo maior, você pode fazer mais pra cá, tá, se você tá fazendo menor, você faz menos, aí, você tem que ver o tamanho certo que você vai colocar, aí, olha, esse aqui meu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oito grupinhos de pontos altos, tá, e ficou assim, daqui, olha, eu viro já o meu trabalho, ó, aí faço 1, 2, 3 correntinhas, dou a laçada e venho direto pra cá, entendeu, diminuindo, ó, faço 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2 correntinhas, e mais 1, 2, vou fazendo assim, 1, 2 correntinhas, até chegar aqui do outro lado, onde também vou diminuir, 1, 2 correntinhas, 3 pontos altos aqui dentro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Um, dois, três, laçada, quando chegar aqui, venho aqui no primeiro ponto alto, né, no último, ou no último, pra quem tá vindo pra cá, e faço um ponto alto direto, diminuindo, igual como a gente fez aqui, ó, tá? Então, também a gente vai tá fazendo aqui, encarregida e volta, diminuindo aqui. Vamos fazer, e eu já volto daqui a pouco. Prontinho, olha, então ficou desse jeito aqui, ó, fui diminuindo desse lado e desse também, tá? E quando chegou aqui, olha, eu tenho um, dois, três, quatro, quatro desses pontos altos, né, é, é, quatro desses pontos altos cheios aqui, tá? De três pontos altos. Aí eu viro aqui, meu trabalho, aí eu vou fazer uma, duas, três correntinhas pra subir, e mais uma, duas, e já vou fazer agora normal. Faço um, dois, três pontos altos, uma, duas, um, dois, três, uma, duas, um, dois, e três. Uma, duas, uma, duas, e aqui, um, ficando assim, tá? Aí viro novamente e continuo desse, do jeito normal, faço uma, duas, três, um, mais um aqui, ficando três juntos, uma, duas, um, dois, três, uma, duas, três, uma, duas, um, dois, três, uma, duas, e aqui, um, dois, terceiro, eu faço bem aqui na terceira correntinha. Ok? Ok? Ficando assim. Então, vamos trabalhar em carreiras de ida e volta agora, até chegar na altura do, bem em cima do seu ombro, tá? Vamos ver quantas carreiras eu faço aqui, você vê aí o que fica melhor pra você. Terminado, aí você vai passar pra cá, pro outro lado, tá? Iniciar daqui também e fazer do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, ok? Então, vamos fazer e a gente já volta. Prontinho, olha, fiz aqui, ó, as minhas carreiras aqui, a partir dessa daqui, né, que eu mostrei pra vocês, que a gente começou a fazer retinha, eu fiz dez, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pra mim, dez ficou bom. Aí, olha, eu vim pra cá, pro outro lado, marrei minha linha aqui no cantinho e comecei, ó, fazer do mesmo jeitinho, a mesma quantia de pontos, fiz aqui do outro lado, tá? Ficou desse jeitinho. Então, ele tá assim. Essa é a parte da frente, tá? Da nossa saída, olha. Ok? Agora, a gente vai fazer tudinho de novo, do mesmo jeito que a gente fez essa, igualzinho, até aqui nessa carreira, tá? Antes da gente fazer aqui a alça, ok? Até aqui nessa última carreira. Quando tiver pronta a outra parte, que é a parte da costa, aí a gente volta. Terminei aqui, olha, a minha parte de trás. Fiz tudinho, igualzinho, a parte da frente. Cheguei bem aqui, né? Sabe aquela carreira que eu falei, né? E já me adiantei fazendo uma carreira igualzinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui, olha. Essa daqui é a parte da frente, né? Então, pra eu fazer a alça, eu iniciei com essa daqui, não foi? Só que eu parei bem aqui e comecei minha ida e volta fazendo separado. A diferença é que aqui na costa, a gente não vai separar ela. Olha, eu vim direto aqui, ó. Passei direto pra cá, até o finalzinho aqui da carreira. Um dia aqui, eu vou começar minhas diminuições. Aqui, tá? Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, laçada. Tá? Do mesmo jeito que vocês já sabem, só que é inteira. Uma, duas correntinhas e aqui. Três pontos altos. Eu não vou separar as alças. A parte de trás, ela vai ser inteira. Então, a gente vai fazer isso. Vem fazendo as diminuições daqui pra cá, em carreira de ida e volta, até completarem cinco carreiras. Tem uma aqui, que é a primeira. A segunda, que começa as diminuições, né? Tô na segunda, eu vou fazer mais três. Quando tiver cinco, a gente volta pra eu mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Ok? Vamos lá. Prontinho. Olha, fiz as cinco carreiras, né? Com as diminuições, olha. Inteirinhas as carreiras, olha. Ficou desse jeito. Agora, a gente vai fazer retinho. É tudo igualzinho como a gente fez a alça lá do outro lado, ok? Aí, faz uma, duas, três, e uma, duas, pra vir pra cá. E faz os três pontos altos. Então, agora vai ser sem diminuições, né? Lá naquela parte da frente, a gente fez dez carreiras, não foi? Dessas sem diminuições. Então, aqui também, a gente vai fazer do mesmo jeito. As dez carreiras, sem diminuições. Quando a gente terminar as dez carreiras, desse jeitinho aqui, retinho, que a gente tá fazendo, aí eu volto pra gente continuar. Prontinho, olha. Fiz as dez carreiras, né? E ficou desse jeito aqui, ó. Assim. Ok? A cava do braço, né? Agora, a gente vai emendar, olha. Assim. Aí, terminado, eu conferi, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Que é o mesmo espaço desse aqui, ó. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Então, eu fiz aqui mais três carreiras, tá? Que é pra ficar bem legal. Aí, agora, a gente vai emendar, olha. Pego o lado certo, né? Tá aqui. Essa daqui que vai ser a cava. E vou emendar aqui as alcinhas. Só com ponto baixo. Se você quiser emendar diferente, pode fazer do seu jeito. Tá? Eu vou emendar assim, que é bem mais fácil. Bem mais rápido também. Olha. Insiro aqui no primeiro ponto alto, tá? Desce aqui de cima e aqui dentro do espaço. E faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto e continuo dentro do espaço. Faço um ponto baixo. Mais um aqui, olha. Agora, aqui dentro, né? Do intervalinho. Vou aqui nesse ponto alto e faço ponto baixo. Dentro do intervalinho daqui da frente e no ponto alto de trás. É bem fácilzinho. Isso daqui eu acho que vocês já sabem. Insiro aqui e já passo pro próximo espaço. Insiro aqui, nesse e no espaço daqui. Agora, no espaço da frente e nos pontos altos de trás. Ok? Aí, vocês vão fazendo assim. E vai fazer do mesmo jeito do outro lado, tá? Fazendo essas três carreiras a mais. Ok? Pra ficar igualzinho. E depois é só emendar. Aqui do jeito que eu tô emendando. Aqui, aqui no espaço. Aqui no espaço e no ponto alto. Já tá quase terminando. Vou mostrar já já pra vocês. Aqui. Aqui. E mais um aqui no finalzinho. Pra ficar bem seguro. Ficou uma emendinha aqui. Que vai ser o lado do avesso. E agora, esse aqui é o lado direito. Então, na hora de emendar aqui do outro lado, vocês observem bem isso, que é pra ficar tudo igualzinho. Tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. Mais essas três carreiras aqui que eu fiz, tá? Começando daqui pra cá. E depois, emenda com essa parte da frente, tá? Então, vamos fazer e voltar já pra estar emendando as laterais. Então, olha. Fiz. Ficou desse jeito aqui a emenda, tá? Esse é o lado do avesso e esse aqui é o lado direito. Tá aqui. E aí, dos dois lados prontos. Ok? Então, agora a gente vai fazer nas laterais. Eu já fiz aqui esse lado. Já emendei todinho. Então, na hora de você fazer, você presta atenção pra fazer tudo do avesso, tá? Pra emenda ficar certo. E agora, a gente vai fazer aqui do outro lado, que é pra eu mostrar pra vocês. É bem fácil. Só é ponto baixo. Então, eu amarrei aqui, olha, minha linha. Pegando os dois lados, tá? Aqui, ó. E vou começar fazendo os pontos baixos. Aqui nessa parte que tiver, assim, vazio, né? Vou fazer um. Opa. Dois. Três pontos baixos. Aqui também. Um. Dois. Três. Quando tiver assim, olha, junto com o grupinho, o ponto alto, né? A gente vai fazer apenas dois. Insiro aqui e insiro aqui. Faço um ponto baixo. Não pegou aqui. Um. E mais um. Dois. Aí, passo pra cá, próximo. Aqui, já faço três. Um. Dois. Três. A gente fazendo assim, aí do outro lado, do mesmo jeito, vai dar tudo certinho. Sempre colocando os dois juntos. Cuidado pra não pegar aqui e pegar por aqui ou pra cá. Tem que pegar certo, ok? Então, aqui faço um e dois. Aqui também, olha. Já pulo agora pra cá. Faço um e dois pontos baixos. No próximo, também aqui. Um. Dois. Continuo com dois pontos baixos. Um. Dois. Aqui, olha. Agora já venho pra cá, pra dentro. Já faço. Um. Dois. E três. Ó. Viu? Quando tiver assim, a gente faz três. E assim, a gente faz só dois. Pego aqui. Faço um. Dois. Continuo, tá? Então, agora vocês vão fazer sozinhos. Até chegar aqui, olha. No penúltimo aqui, que é o último, né? A gente vai fazer até bem aqui, onde inicia a cava do braço, tá? A gente vai passar um. Olha. Daqui, essa carreira, essa. E vai terminar bem aqui, tá? Juntinho aqui. E essa parte aqui, a gente não faz. Que é a cava. Ó. Vai ficar igualzinho esse aqui. Então, quando você tiver bem aqui, olha. Eu volto pra mostrar pra vocês. E pra gente fazer o acabamento daqui. Não é pra tá arrematando o fio, ok? Então, vamos fazer e já voltamos. Prontinho. Olha. Cheguei bem aqui. Então, olha. Faltando apenas dois desses aqui, olha. Dessas diminuições pra chegar aqui. Nesse último. Foi bem aqui que eu fechei. Aí, eu venho mais aqui dentro. Novamente. Desse primeiro. E faço um ponto baixo. Daqui, olha. Eu abro assim. Vou abrir aqui na cava do braço. E já vou iniciar daqui. Dessa parte aqui, tá? Pra fazer o acabamento. Então, faço uma, duas. Porque eu já tinha feito uma, né? Ficam três. Aí, faço novamente. Uma, duas, três. E vou fazendo desse jeito. Continuando. Igualzinho como eu tava fazendo. Só com ponto baixo. Por todinha a cava, tá? Que é pra ficar um acabamento legal. Aqui, faço um, dois e três. Do mesmo jeitinho. E quando tá assim, faço dois. Tá? Então, você vai fazer todinho. Olha. Vai passar por aqui todinho. Faz até terminar aqui. Onde você vai rematar seu fio. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu já até fiz o meu. Olha. Ficou assim. Ó. Ok? Terminando todinho. Aí, amarra a linha bem aqui. E faz aqui do mesmo jeitinho. Não tem segredo. Aqui na parte do colo. Tá? E terminando, a gente volta. Prontinho. Olha. Fiz. Terminei aqui, ó. A cava do braço. Ficou desse jeitinho. Tá? Aqui. Aí, eu fiz aqui também no colo. Tudo de ponto baixo. Bem aqui, ó. Em cada intervalo desse de três correntinhas, né? Eu fiz três pontos baixos também. E aqui, eu fiz do jeito que eu mostrei pra vocês. Dois aqui, quando eu tinha ponto alto e quando eu tinha esses intervalos, eu fiz três. E bem aqui, olha. Em cada três desses pontos altos aqui, eu fiz dois pontos baixos. E aqui dentro do espaço que eram apenas duas correntinhas, também fiz dois pontos baixos. Ok? Que é pra ficar bem certinho. Ficou desse jeito. E aqui, lado de dentro, a emenda ficou assim. Tá? Igual aqui, né? Da alça. Agora, a gente vai passar pra última parte, que é essa parte aqui de baixo. A gente vai fazer o barrado. Tá? Então, eu amarrei a minha agulha bem aqui, ó. Aqui é a emenda, tá? Bem aqui. Ó. Amarrei bem aqui em cima desse ponto alto. Vou fazer um, dois, três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto alto. Insiro a agulha e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo, também um ponto baixo. Ficando três argolinhas, ó. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esses dois, pulo esse ponto alto, venho no próximo aqui. Insiro e faço um ponto baixo. Ficando a argolinha maior. Então, vão ficar três argolinhas pequenas e uma maior. Uma, duas, três. Faço bem aqui um ponto baixo. Uma, duas, três. Faço aqui também um ponto baixo. Uma, duas, três. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo esse e já vou fazer aqui. Ok? Ficando assim, ó. Três pequenas e uma grande. Vamos fazer assim por toda a carreira. Até chegar aqui, onde eu vou fazer uma grande e emendar bem aqui. E já volto pra gente fazer a próxima carreira. Prontinho, olha. Cheguei aqui na emenda, tá? Terminei com uma de cinco, a grande, e emendei bem aqui. Agora, venho aqui na primeira argolinha, olha. Na primeira correntinha. E faço um ponto baixíssimo, ó. Puxo aqui e faço ponto baixíssimo. São três, né? Então, vou na segunda e também faço um ponto baixíssimo. Pra ficar bem no meio, tá? Aí, insiro aqui dentro dela e faço um ponto baixo. Agora, faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na próxima e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou na próxima e faço um ponto baixo. Ficou uma, duas argolinhas. Daqui, olha, esse ponto baixo eu dou a laçada, insiro aqui dentro e vou fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Dentro dessa argola maior. Faço uma, duas correntinhas. E mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, olha, daqui direto na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Pra ficar igualzinho aqui desse lado. Aí, faço uma, duas, três. Venho na próxima e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Na próxima, um ponto baixo. E daqui, já faço novamente o mesmo jeitinho que fiz na primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas correntinhas e mais cinco pontos altos. E assim a gente vai fazendo esse jeitinho por toda a carreira. Tá? Ó, cinco e aqui faço. Ok? Vai ficando assim. Tá? Agora são só duas argolinhas separando aqui. Vamos fazer até a gente chegar aqui emendando e eu explico pra vocês a próxima carreira. Prontinho, olha, cheguei no finalzinho aqui. Aí, eu insiro bem aqui, ó, onde eu comecei, né? E faço um ponto baixíssimo. Aí, subo novamente aqui, ó. Na argolinha. Na primeira correntinha. Não tô conseguindo aqui. Faço um ponto baixíssimo. Na segunda, também, ponto baixíssimo. Insiro e faço um ponto baixo. Ok? Aí, faço uma, duas, três. Venho aqui e faço um ponto baixo. Ficando agora apenas uma argolinha. Agora, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou a laçada. Venho aqui dentro desse intervalo e faço um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. E mais de dois pontos altos. Tudo dentro aqui desse intervalo. Ficando assim. Aí, faço novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho direto pra cá, olha, pra dentro dessa argolinha. Venho e faço um ponto baixo. Aí, uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima, um ponto baixo. Aí, inicio novamente do mesmo jeito. Uma, duas, três, quatro. Passada. E aqui dentro. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Ok? Então, vamos fazer agora desse jeito. Por toda a carreira, tá? Dois, três, quatro. Aqui. E quando terminar, a gente volta pra fazer a última carreira. Ok? Olha, fica assim. Prontinho, olha. Cheguei aqui no finalzinho. Já emendei aqui. Já subi bem pro meio da argolinha. Tá? Como eu fiz aqui nas outras carreiras anteriores. Agora, dou a laçada daqui dessa argolinha. Que é a última argolinha, né? Que tem aqui só uma. Dou a laçada, venho aqui dentro. Onde eu fiz aqueles quatro correntinhas. Faço. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Faço. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, olha. No final daquele ponto alto. Insiro a minha agulha. Faço um ponto baixo. Fazendo um picô. Dou a laçada. Venho aqui dentro desse intervalo. Faço novamente. Um. Dois pontos altos. Faço. Uma, duas, três correntinhas. Insiro novamente aqui, olha. Puxo. Faço um ponto baixo. Fazendo mais um picô. Laçada. Uma, um, dois pontos altos. E novamente. Uma, duas, três correntinhas. E um picô aqui. Laçada. Para cá. E faço novamente. Os cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ficando assim, olha. Aí venho aqui, direto. Na argolinha. Faço um ponto baixo. Daqui eu dou a laçada. E inicio novamente. Do mesmo jeitinho. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. E faço um picô. Laçada. Aqui dentro do leque. Uma. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Faço um picô. Laçada. Um. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Faço aqui. Um picô. Laçada. E cinco pontos altos. Novamente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Prendo aqui na argolinha com ponto baixo. E inicio tudo de novo. Ficando por toda a carreira. Desse jeito aqui. Ok? Então, vamos fazer. E quando chegar aqui no finalzinho, a gente volta. Ok? Prontinho. Olha. Cheguei bem aqui. Emendei com ponto baixíssimo. Já amarrei, arrematei aqui, né? Minha linha. E ficou desse jeitinho. Olha. Muito lindo, por sinal. Eu amei particularmente. Olha só, gente. Então. Mais o final. De uma aula, né? De um trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez. Me desculpando aí. Os erros. Às vezes. De dar um branco na gente. Tá? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar o like aí. Pra mim. Beijinhos. Fiquem com Deus. Que Deus proteja vocês sempre. Tá? Tchau, tchau. Tchau.